Música Olha como são as coisas né, eu li aqui uma mensagem do livro de Jó Feliz a pessoa a quem Deus corrige, não rejeites a repreensão de Deus Deus vai curar a ferida, Ele te livra da morte, da fome E acabo de receber uma mensagem assim ó, meu nome é Norma, sou de São José do Egito, Pernambuco Peço uma oração para a libertação do meu irmão Eurides Júnior, seus filhos Davi e Samuel Claro que eu estou rezando por você A Eva de Palmas do Cantins gostaria que colocasse o meu nome, Dalsides, nas orações Estou colocando você, sua família, nas minhas orações Dalsides, a mensagem que você leu, que Deus corrige, mas Ele sabe o que está fazendo Essa mensagem foi para mim, Dalsides Ô Luzia de São José, que bom que foi para você meu anjo Dalsides, manda beijos para mim, Valéria, meu filho Pedro Henrique O pai dele sempre fala que vai nos abandonar, que nos abandonar, minha família Não posso contar, estou desempregada, estou precisando de oração, estou precisando vencer o medo Ô meu anjo, eu vou sim pedir por você, pela sua família, por esse filho lindo aí de 5 anos Estou vendo seu programa, nossa, sou devoto de Nossa Senhora de Fátima Hoje só quero agradecer, você é meu grande amigo, Dalsides Ô Dalsides, se puder, canta para mim aquela música Noites Traiçoeiras Claro que eu canto para você, DDD 94 De onde será que é a DDD 94, não? Mas eu vou cantar sim para você É da região norte, né? Vamos lá Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Ainda se vier Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Dalsides Tenho 23 anos Tenho 23 anos Sou mãe de um menino De um ano e dois meses Separei do meu esposo Há dois meses Ele me largou Para ficar com outra Um homem que gosta de mim Me chamou para morarmos juntos Com a promessa De que cuidaria de mim Do meu filho Que seríamos uma família Eu não sei o que fazer Eu acho que minha família Vai ser contra esse novo relacionamento Eu preciso de um conselho Olha O meu conselho é muito claro Para você Com 23 anos de idade Um filho de um ano e dois meses Saindo de um relacionamento Não comece outro relacionamento Por mais promessa que você tenha Olha Não dá para a gente Nessa turbulência toda Começar um novo relacionamento Agora não Não Primeiro vamos resolver As coisas do coração Primeiro vamos olhar Assim para esse seu casamento Que está terminando Será que terminou mesmo? Será que é isso? Vocês já tiveram todas as conversas possíveis Será que a coisa está tão Definida assim Calma Porque senão A gente pensa Que vai ser mais fácil Ir por esse caminho Aquele Que as coisas vão ficar Mais simples E as vezes a gente vai complicando Vai complicando Vai complicando Então calma Agora não é hora de começar Nenhum outro relacionamento Mas tem uma coisa Que eu vou fazer agora para você Eu quero pedir Para que Maria passe Passe na frente Sabe As vezes A gente A gente pensa que é com O nosso raciocínio O nosso jeito Nossa postura Diante da vida Calma Se a gente não for inspirado Por Deus Se a gente não for inspirado Pela Presença carinhosa De Nossa Senhora A gente muitas vezes Acaba se atropelando Então Calma Não dê nenhum passo Só pela emoção Só pelo desespero Só para tentar resolver Alguma coisa Calma Nesse momento É colocar o joelho No chão Nesse momento É dizer Senhor Toma conta da minha vida Se eu já dei um passo Errado aqui Um passo errado ali Eu quero acertar Senhor Me ajuda Maria Passa na frente E agora eu quero você Rezando comigo Com a imagem De Nossa Senhora De Fátima Você vai dizer assim Maria Passa na frente Vai abrindo estradas E caminhos A mãe vai à frente E os filhos Protegidos Seguem os seus passos Maria Passa na frente Mãe Resolve tudo aquilo Que somos incapazes De resolver Mãe Cuida de tudo aquilo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poder Para isso Vai acalmando Esse coração Vai serenando Esse coração Tranquilizando Afasta para longe Todo ódio Toda mágoa Todo rancor Afasta toda E qualquer Maldição Tira teus filhos Da perdição Mãe Maria Tu és mãe Abre o meu coração E o coração E o coração E o coração das pessoas Que amam Eu te peço Passa na frente Vai conduzindo Vai ajudando Vai curando Curando os teus filhos Que ninguém Que ninguém Que ninguém fique decepcionado Depois de ter invocado A tua proteção Só a senhora Com o poder Do teu filho Jesus Pode resolver As coisas difíceis As impossíveis Maria Maria Passa na frente Passa na frente Eu quero que agora você respire profundamente Porque a última parte dessa nossa novena Vai ser depois de um recadinho E eu quero fazer a oração Para combater a tristeza É hoje que nós vamos deixar a tristeza de lado Com a oração do Papa Francisco Eu quero terminar esse programa Mostrando as fotos de casamento De matrimônio E ao mesmo tempo Rezando com você A oração do combate A tristeza E pedindo que Maria passe na frente Já já Vai lá Meus anjos Faltando dois minutos Para terminar o programa Eu quero nesse momento Fazer aquela oração Muito especial Sabe? Para combater a tristeza Diga assim comigo Senhor Jesus Tu conheces a minha tristeza Essa tristeza Que me invade O coração Tu sabes A origem dessa tristeza E eu te peço Coloca Senhor A tua mão Nas minhas feridas Nas feridas Do meu coração E hoje eu te peço a graça Restaura a minha história Senhor Para que eu não viva Escravizado Pela Lembrança Amarga Dos acontecimentos Dolorosos Lá do passado Eles já foram Eles já passaram Não existem mais Por isso eu entrego A minha dor O meu sofrimento A minha família E eu assumo aqui O compromisso De perdoar Aqueles que me ofenderam Eu peço A graça De tirar Toda a tristeza Do meu coração Senhor O Senhor sabe Das minhas necessidades O Senhor sabe Das necessidades Da minha família Com a ajuda Do teu poderoso amor Faça crescer em nós A virtude Da alegria Assim seja Que a Santa Cruz Seja nosso guia Nossa Fortaleza Nossa esperança E nossa paz Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fica na paz E ó Se lembra de uma coisa Hoje A meia noite Tem Conta comigo O programa que está tocando Alma Coração E eu tenho certeza Que vai te fazer muito bem Beijo Fica na paz Tchau